São 7 horas e 47 minutos. Abra sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, nesta manhã. Em João capítulo 14, vamos estar lendo o texto, o versículo de 1 ao versículo 3, nesta manhã, vamos falar sobre a paz que Jesus pode nos dar. Amém? Ouvimos aí dois belíssimos hinos da nossa harpa cristã, que fala sobre a paz. E estarei aqui trazendo uma reflexão sobre não se turbe o vosso coração. Amém? Diz assim o texto sagrado, a palavra do Senhor Jesus para nós, nesta manhã de sexta-feira. Fala assim o texto sagrado. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que palavras gloriosas da parte de Jesus. Amém? Nesta manhã, poder ouvir esta palavra tão confortante para os nossos corações, onde nós podemos observar que nessa passagem, Jesus, ele fala sobre uma paz, um lugar e uma promessa. Amém? Glória a Deus. Eu vou repetir para que você possa fixar bem aí no teu coração, guardar bem no teu coração essas palavras que confortam a nossa alma, essas palavras que fortalecem o nosso coração, onde Jesus fala de uma paz. Jesus fala sobre uma paz, um lugar e uma promessa. Amém? Então, é importante nós observarmos que ele inicia com uma palavra de conforto, uma palavra confortante para os nossos corações. Importante a gente observar no texto lido, onde ele inicia falando, dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Jesus estava dizendo assim, olha, não se perturbe, esteja em paz. Não esteja em dificuldade. Não coloca o seu olhar nas dificuldades, nos problemas, naquilo que pode tirar a tua paz. Mas que nós possamos direcionar o nosso olhar para Jesus. Colocar o nosso olhar nele. Não tirar o nosso olhar de Jesus. Porque é ele que traz paz para o nosso coração. É ele que traz paz para a nossa alma. Quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus, nós vamos colocar o nosso coração nas coisas que estamos vivendo, nas dificuldades, nos problemas. E tudo isso pode gerar em nosso coração a falta de paz, de sossego. Mas Jesus estava dizendo, ele inicia essa passagem. É importante nós estarmos atentos a isso. Que Jesus, ele inicia com essa palavra de conforto. Essa palavra confortante para o nosso coração. Não se turbe. Não esteja em dificuldade. Não se perturbe. Esteja em paz. E é importante afirmarmos, através da palavra de Deus, que nossa paz, ela baseia-se em nossa fé em Cristo. Ouvimos aí o hino de número 178, que diz assim, Crendo em Cristo Jesus, vim obter gloriosa paz. Então, nossa paz baseia-se em nossa fé em Cristo. É por isso que o hino da harpa cristã, o hino de número 178, frisa bem isso. Que nós só obtemos essa paz porque um dia, né, cremos, um dia, a nossa fé em Cristo Jesus, ela foi de forma clara, evidenciada. E por isso que nós podemos obter esta paz perfeita, essa paz gloriosa. E observe que o hino ainda diz assim, Intaquedores, né, alcance meu ser, tenho doce paz. Porque a paz daqueles que servem a Deus, daqueles que têm fé em Cristo Jesus, não é baseada em circunstâncias. Não. Sabemos que a nossa paz, ela está em Cristo Jesus. Amém? Cristo Jesus. Nós cremos assim. Amém? Nós cremos que em Cristo Jesus, nós temos paz. E a paz que Ele nos dá, é uma paz gloriosa, é uma paz doce. é uma paz permanente, firme. Diz Isaías no capítulo 26, observe que Ele diz assim, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, quem crê em Jesus, quem confia em Jesus, quem está em Cristo, tem paz. e Ele conserva a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, numa paz firme, constante, numa paz gloriosa, numa paz maravilhosa, que o mundo não tem. e a Bíblia fala sobre isso, né? Que essa paz que o crente tem, essa paz que só aqueles que servem a Deus, que confiam em Deus, tem. Aleluia! Ela é diferente da paz do mundo. Porque, normalmente, a paz do mundo, ela é definida como ausência de conflitos. Em João, no capítulo 14, o versículo 27, né? Está nos afirmando isso. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Oh, aleluia! Não vula a dor como o mundo a dá. Jesus está dizendo assim, eu não dou a mesma paz que o mundo dá, que é a ausência de conflito. Eu dou uma paz gloriosa, uma paz doce, que ainda que você esteja enfrentando dificuldades, ainda que você esteja enfrentando enfermidades, ainda que você esteja enfrentando desemprego, você consegue ter paz. Aleluia! Glória a Deus! Deus, ainda que você esteja enfrentando luto, você consegue ter paz. Porque essa paz que está no teu coração não é a ausência de conflitos, de guerras, de dificuldades, de problemas. Não! Essa paz, ela está internalizada no teu coração através da tua fé em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso! Aleluia! Então, essa paz é diferente da paz que o mundo dá. A paz de Cristo é uma certeza, queridos, de segurança, em qualquer circunstância. Né? Como diz Filipenses, capítulo 4, e o versículo 7. nos fala assim, a palavra de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento. Faz o que, irmã Solange? A palavra de Deus está dizendo para mim, para você, nesta manhã, que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o que? Os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quero te dizer, nesta manhã, dirigir uma palavra para você. Deixe que a paz de Deus proteja o seu coração contra todas as tuas preocupações. permita que a paz do Senhor, a paz de Deus venha proteger o teu coração, os teus sentimentos. Né? Porque através da fé em Cristo Jesus, a confiança nele, na palavra dele, produz isso em nós. Amém? Então, que você possa, querido, se você está vivendo guerras em interior, talvez estão preocupados, sem calma, coração perturbado, sem ter sossego, sem ter paz, recebe esta palavra nesta manhã. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Amém? Não se turbe, fique em paz, fique tranquilo, se acalme. Se você tem esta paz, não precisamos temer o presente ou o futuro. temos que estar tranquilos, confiantes em Deus, porque é a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações, que protege o nosso coração de todas as nossas preocupações. Glória a Jesus. Amém? Observe que ele fala desta paz linda, mas depois ele fala também sobre um lugar, não é? Você observou aí na leitura que ele diz assim, no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está falando aqui de um lugar. Ele prometeu-nos de preparar um lugar onde viveremos eternamente com ele. A nossa passagem aqui, não é, apenas estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui de forma permanente, não, estamos aqui de passagem. e nós precisamos estar atentos a isso, que a nossa vida aqui está, é passageira e a palavra de Deus nos diz, você pode também conferir aí em Hebreus no capítulo 13, o versículo 14, diz que, diz o texto sagrado que nós não temos aqui cidade permanente, não, nós estamos aqui de passagem, nós não temos aqui uma cidade permanente, mas o que acontece, buscamos a futura. Glória a Deus, Hebreus capítulo 13 e o versículo 14 está nos dizendo isso, não é, então, se alegre que você está aqui de passagem, talvez você tenha sonhado, tenha se preocupado em ter uma casa, enquanto estiver aqui, mas se porventura, se você não conseguir, se você não conquistar, não se preocupe, nossa vida aqui é passageira, infelizmente, tem muitas pessoas colocando o coração nas coisas daqui, né, construindo tantos bens, tantas riquezas, achando que vai viver permanente aqui, mas não, às vezes as pessoas esquecem de que estamos aqui de passagem, as pessoas esquecem que tudo aqui é passageiro, e principalmente para nós, cristão, principalmente para nós que conhecemos a palavra de Deus, onde diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, então, o nosso olhar tem que estar em Cristo, o nosso olhar tem que estar nas coisas de cima, né, glória a Deus, não nas coisas daqui que são passageiras, né, mas que nós possamos estar atentos a isso, e que possamos guardar essas palavras em nossos corações para receber conforto da parte do Senhor Jesus, conforto da parte de Deus, amém? Que você possa nesta manhã achar conforto na palavra de Deus, conforto no que diz, amém? Esses versículos para nós nesta manhã, então observe que Deus ele fala da paz, Jesus fala da paz de um lugar e também por fim de sua promessa, né, uma promessa pessoal de que ele está retornando por nós, Jesus, ele está voltando, sua palavra nos afirma, não é? E ele diz, né, vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, aí a promessa que ele está retornando por mim e por você, por todos os salvos, por todos aqueles que confessam o seu nome, aleluia, glória a Deus, e o versículo 3 nos diz que ele vai retornar, que ele voltará, e eu quero perguntar nesta manhã, como nós o receberemos? Né? Devemos ter muito cuidado, estarmos atentos a esta promessa gloriosa que ele tem feito a nós. Como nós o recebemos, ele está vindo para nos receber também. Amém? Glória a Deus. Nós recebemos em nosso coração, recebemos em nossa alma e ele está vindo para nos receber. Estas palavras encontram-se entre as palavras mais confortantes em toda a Bíblia, em todas as escrituras sagradas. Recebemos da própria boca, dos lábios, né? Do nosso Senhor Jesus. A promessa da sua volta. E nós aguardamos, eu aguardo, ansiosa, aleluia, por este dia, glória a Deus. A minha alma aguarda, ansiosa, por este dia tão glorioso, que nos traz conforto, alívio para o nosso coração, de que tudo aqui é passageiro. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele foi preparar-nos lugar, pois qualquer que nele tenha esta esperança, diz a palavra de Deus, que deve purificar-se a si mesmo, como diz 1ª de João, capítulo 3 e o versículo 3. Então, que possamos, queridos, estar prontos, preparados, não estarmos desatentos, desapercebidos a esta promessa que Jesus fez a nós de um dia voltar para buscar-nos, para estar juntamente com ele, eternamente. Amém? Para sempre. Então, que nós possamos estar aguardando este dia, a volta de Jesus. Amém? Com muita alegria, com muito prazer, em obediência à sua palavra, porque, com certeza, ele voltará para buscar-nos. Amém? Para nos levarmos. Então, se apegue a estas promessas do Senhor Jesus. Há paz, há um lugar e há uma promessa. amém? Para as nossas vidas. E eu quero dizer, então, nesta manhã, acalme o seu coração. Amém? Acalme a sua alma. Fique tranquilo diante das dificuldades, porque o Senhor está contigo. Ele está com você. Ele tem poder para guardar os teus sentimentos. Amém? Guardar o teu coração diante das tuas preocupações. Ele é quem protege o teu coração. Então, guarda esta palavra. Amém? Um dia, estaremos diante dele eternamente, com ele eternamente. Então, temos essa promessa gloriosa. Temos essa promessa de que um dia ele vai voltar por mim e por você. Por aqueles que são fiéis. Por aqueles que guardaram a sua palavra. Por aqueles que obedeceram. então, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Né? Como disse Jesus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele disse, eu vou preparar vos lugar. E se eu for, virei outra vez. Amém? Paz, um lugar e uma promessa. Segure esta palavra no teu coração e se anime nesta manhã. Amém? Amém?